E a arada luta e não amou Quando sua pedra para sempre o nosso louvor O nosso herói assim cantou Vou embora, vou embora, eu aqui volto mais não Vou morar no infinito, que virá constelação Vou embora, vou embora, eu aqui volto mais não Vou morar no infinito, que virá constelação Vou embora, vou embora, eu aqui volto mais não Vou morar no infinito, que virá constelação Vou embora, vou embora, eu aqui volto mais não Vou morar no infinito, que virá constelação Vou embora, vou embora, eu aqui volto mais não Vou morar no infinito, que virá constelação Vou embora, vou embora, eu aqui volto mais não